Uma nova visão do comércio varejista. Venha debater e trocar experiências sobre importantes temas do varejo atual com as palestras, workshops, missão técnica internacional e viagem técnica nacional do programa Senac Varejo. Um programa elaborado para profissionais e empresários do comércio varejista aperfeiçoarem suas práticas e ampliarem sua capacitação. Mais informações acesse www.sc.senac.br ou procure a unidade mais perto de você. Participe, amplie seu conhecimento e o sucesso do varejo catarinense. Senac, ótimo no seu currículo.